Bom dia, que Deus abençoe você e a sua família. Hoje eu tenho um recado de Deus para compartilhar, que está em Romanos, capítulo 8, verso 18. Fala assim, tem por certo que as aflições do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, estou bem certo que nada se compara com aquilo que Deus tem preparado para você. Por isso é importante a gente entender que as provas, as lutas, as adversidades, as aflições, muitas vezes as humilhações, tudo nos prepara para o grande propósito a qual Deus tem para nós. Saiba que a Bíblia deixa bem claro que o humilhado será exaltado. Deus nos tira do pó, da cinza, do monturo para assentar diante dos príncipes e dos reis. Mas primeiramente tem que haver a morte do eu. A Bíblia fala que se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele vai produzir frutos. É muito importante vocês tomarem posse desta palavra. Porque quando a gente entende que todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus, que as aflições do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. E entenda, quando você entende, você vai se fortalecer na fé, confiante que Deus prometeu, Deus é poderoso para cumprir as promessas. E nesse tempo de espera, você vai se fortalecer orando, jejuando, louvando a Deus, adorando a Deus, meditando de dia e de noite na palavra de Deus. Isso vai fortalecer a sua fé nesse momento de espera, aguardando em Deus a promessa. Saiba que Deus está te estruturando, Deus está trabalhando no teu caráter, Deus está ampliando a sua fé. E muitas vezes nós ficamos angustiados, queremos rápido, do nosso jeito, da nossa maneira, mas Deus está ensinando a você que Deus é soberano. Deus é soberano, Deus faz do seu jeito, da sua maneira. Os caminhos de Deus são misteriosos, os planos de Deus são muito mais elevados do que o nosso, por isso nós temos que se alegrar na esperança, se alegrar na esperança e ser pacientes na tribulação e na oração perseverante. Então quando você se alegra na esperança, no sentido de se alegrar naquilo que Deus tem para você, lá no final que você possa vislumbrar, é o melhor de Deus. Então você vai correr essa corrida da fé firme, com garra, com muita determinação. E também se fortalecendo na oração, confiantes que o Senhor nos ajuda, o Senhor nos potencializa nessa corrida da fé. Agora é muito importante a gente não perder o foco, é a chegada, cruzar a linha de chegada. Eu vou chegar até o final, eu não vou olhar para as pessoas que estão parando no meio do caminho, eu não vou dar o ouvido às pessoas desanimadas, querendo me contaminar com desânimo, mas eu vou prosseguir, eu vou terminar essa corrida da fé, porque no final eu tenho a coroa da vitória. A Bíblia fala, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vitória. Então seja fiel, Deus tem coisas maravilhosas preparadas para os seus filhos, que a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o papai tem preparado para nós. Mas permaneça firme na fé, não negocie com o diabo, não dê lugar ao diabo, porque ele vai se aproveitar nesse momento de fragilidade, ele vai tentar nos dissuadir, para você desistir da corrida da fé. Mas saiba que o apóstolo Paulo deixa essa palavra, que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Romanos capítulo 8, verso 18. E entenda também que a tribulação a qual nós passamos é leve e momentânea. Mas vai produzir um peso de glória. Então vale a pena servir ao Senhor, porque Ele está nos preparando para patamares maiores. Deus está nos preparando para exaltação, para honra, ocupar cargos de muita relevância. Deus, Ele prepara o seu povo, Ele forja o caráter do seu povo, para que a glória seja para Deus. A Bíblia menciona um momento a qual o profeta de Deus, o grande apóstolo Paulo, que ele estava com um grande problema, um espinho na carne. Mas o Senhor falou para Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa no teu sofrimento. E Paulo, quando entendeu essa verdade, ele falou, quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então guarda essa palavra no seu coração e pratique essa palavra, porque com certeza Deus, Ele vai te fortalecer na tua peregrinação e você vai vencer os obstáculos que se apresentar diante de ti. Porque com o meu Deus eu salto muralhas, disse o salmista. Com o Senhor Deus dos Exércitos, você prevalecerá diante dos inimigos. Então fica firme, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero orar por vocês. Pai, eu quero orar por todos os teus filhinhos, Pai, que estão passando por momentos difíceis, momentos de angústia, momentos de dor, momentos de abatimento, desânimo na vida cristã. Pai, fortaleça os teus filhinhos. Dê, Senhor, o fortalecimento do alto, Pai, para que eles possam prosseguir a caminhada de fé e não olhar para a direita, não olhar para a esquerda e não esperar pelas pessoas. Mas bendito o varão, a varoa que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Pai, eu abençoo as famílias, eu abençoo os filhos, converto o coração dos filhos aos pais, dos pais dos filhos, que haja unidade, que haja amor, que haja, ó Deus, união, que haja avivamento espiritual nos lares, Pai. Senhor, cura os que estão doentes, Pai, cura, Senhor. Liberta aqueles que estão oprimidos por demônios, Pai. Eu te peço também, Senhor, ó Deus, que o Senhor abra as portas de emprego para aquele que está desempregado, supra as necessidades dos teus filhinhos. É a minha oração, Senhor. Amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com os seus amigos, com os seus parentes. E eu também peço para você, se você ainda não me segue no YouTube, no Instagram, eu ficarei muito feliz de ter você como meus seguidores. Que Deus abençoe vocês. Coloque os seus pedidos nesse chat, que estarei orando, estarei intercedendo pelos seus pedidos. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Tenham um dia maravilhoso.